Olá, pecuarista! Vamos fortalecer a nossa pecuária? Pois bem, eu vou trazer oito aspectos indispensáveis para um confinamento de sucesso. Se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, é muito bom quando a gente vê que estamos aumentando o número de seguidores aqui no canal Pecuária Forte. Pode rodar a vinheta, a informação está chegando! Muito bem, oito aspectos indispensáveis para um confinamento de sucesso. O que é que a gente não pode esquecer para ter um confinamento com alta lucratividade e sem prejuízo? Bom, o primeiro deles, o primeiro aspecto, alimentação. É muito importante você pensar na alimentação, o que vai ser servido aos seus animais do primeiro ao último dia de confinamento. Você tem três opções de alimentação principais, né? Que é a dieta de alto volumoso, pelo menos mais de 60% de volumoso na dieta. A dieta de alto grão também e a dieta de grão inteiro, onde você fornece só milho e mais alguns minerais ali que o animal precisa para a mantença. Qual que vai se encaixar melhor na sua propriedade? Não sei. Isso depende muito da região onde você está. Qual que é o seu objetivo com o confinamento? Então não adianta a gente fazer uma fórmula aqui. É sempre bom manter o mesmo horário para servir essa alimentação para os seus animais. E o segundo aspecto é a escolha da raça. Qual é o melhor animal para você confinar? Também não sei. Exatamente como no caso da alimentação, a gente não consegue ter um padrão nacional. Não, vamos confinar todo mundo ambos porque vai dar mais lucro. É muito complicado isso. Às vezes aí na sua propriedade, na sua região, tem uma raça mais acessível, muito mais tranquila de trabalhar, inclusive muito mais fácil de comercializar depois esses animais prontos para o abate. Então o que é preciso fazer para escolher a melhor raça? Aliás, é muito importante isso que eu vou dizer agora, num contexto geral de confinamento. Tenha contatos, principalmente na sua região, mas tenha contatos no meio do agronegócio. Quanto mais gente, quanto mais pessoas você conversar no seu dia a dia para tirar dúvidas, para saber sobre o meio, sobre a produção pecuária, mais você vai ficar bem informado. E a informação é um insumo imprescindível para uma boa pecuária. O terceiro aspecto é estrutura e equipamentos. É preciso avaliar muito bem o que você já tem disponível, o que o confinamento vai precisar e se você tem como construir o que vai ser necessário para o confinamento. Planeje muito bem qual é o tipo de confinamento que você quer fazer e o que é necessário para que esse confinamento tenha sucesso. E aí você põe na ponta do lápis. Olha, eu preciso fazer uma área coberta para os meus animais. Eu preciso fazer um calçamento para ter um melhor aproveitamento da minha área. Então põe na ponta do lápis, vê se isso vai ser viável, se o confinamento vai pagar isso em curto, médio ou longo prazo. E aí sim você planeja muito bem a estrutura para o seu confinamento. O quarto aspecto é a escolha do local. Onde é que você vai fazer o seu confinamento dentro da sua ou das suas propriedades? Olha, isso tanto é preciso levar em conta alguns aspectos importantes. Por exemplo, a questão da logística. Como é que os animais vão chegar ao confinamento? Como é que eles vão sair desse confinamento? Como é que vão chegar a alimentação? Como é que vai chegar a alimentação para esses animais? Se tem estrada? Se consegue acessar com caminhão, com vagão, com trator? E a outra questão importante também é a questão do barro. Se você não tem uma área calçada, às vezes, mesmo se tem uma área calçada, se tem acúmulo de água, é complicado de trabalhar. Porque, às vezes, dá uma chuva e aí imposta aquela água ali e aí barro é atraso, sem dúvida, é atraso no ganho de peso dos animais. O quinto aspecto, também de muita importância, mas que também a gente não consegue fazer uma fórmula, cada propriedade tem que estudar a sua realidade, é a densidade animal. O que é a densidade animal? Quantos animais, quantas unidades animais eu vou colocar por metro quadrado? Essa conta é imprescindível e ela varia muito. Varia como? Se você tem uma área coberta, é um tipo de conta. Se você tem uma área com calçamento, com piso de concreto, é uma outra conta, cabem mais animais. Se é uma área na terra, que pode virar barro em caso de chuva, é uma outra conta. Então, planeje muito bem a densidade animal do seu confinamento. Assim como a densidade animal, também o nosso número 6 depende muito da idade e da era dos animais, que é a área de coxo. Mas é muito importante você calcular com sobra a sua área de coxo. Por quê? Porque animal que não consegue... A gente tem a questão da dominância dentro dos plantéis, dentro dos rebanhos. O animal que é o dominado na situação, ele não consegue chegar no coxo. Os maiores, os animais dominantes, comem e, às vezes, quando esse animal consegue chegar no coxo, já não tem mais alimentação. O recomendado para animais adultos é entre 50 e 70 centímetros. E para animais jovens, menores, entre 40 e 60 centímetros. Claro que isso depende muito da sua propriedade, da raça que você está criando, está engordando, e do tipo de confinamento, o tipo de coxo também, a área de coxo. Nós temos várias opções de coxo, desde o concreto, robusto, concreto, que aguenta muitos animais ali, aguenta a pressão, até modelos, vamos dizer assim, descartáveis, feitos de ráfia com arame, que assim vai durar o tempo do confinamento, depois você tem que trocar de novo esse material, porque ele não dura muito tempo, sobretudo exposto a sol e chuva. Tá bom? Pense muito bem na área de coxo dos seus animais. A sétima questão importante, imprescindível para um bom confinamento, é água e água de qualidade. Bovino gosta de água como nós humanos. Água limpa e fresca. Claro que não precisa ser gelada, mas água fresca e limpa. Verifique pilhetas, verifique o seu reservatório de água, porque às vezes você está com aquela água lamacenta, aquela água cheia de lodo, e o animal também não gosta de tomar essa água. E por último, o oitavo aspecto imprescindível para uma pecuária de sucesso, é o cuidado com o estresse dos animais. Lembre-se, bovinos são, por natureza, animais que vivem em grandes campos, com pastagens de sobra. No momento que você tira ele, não importa a raça, tá gente? No momento que você tira ele dessa realidade, e coloca ele confinado, num lugar muito menor, com vários outros animais, isso é tão importante, que eu já aprendi aqui com o doutor Cláudio Real, que os bovinos têm até uma correlação social, através do cheiro, do odor dos animais. Então, é assim, só de ter um animal perto, aquele cheiro daquele animal perto, pode se tornar uma ameaça para determinados animais. Então, veja como é importante, veja como a questão do estresse é uma realidade dentro dos confinamentos. Você tirou o animal da realidade dele e colocou ele confinado. Ah, mas isso é uma agressão ao animal? Não. Você só precisa tomar cuidado com o estresse, porque se você não tomar cuidado com o estresse desses animais, é a mesma coisa que nós estamos falando desde o começo do vídeo. O que era para ser lucro pode se tornar prejuízo. Agora que nós já vimos os oito aspectos para uma pecuária de sucesso, eu vou trazer quatro tecnologias Real H para uma pecuária de sucesso. O primeiro produto é o Converte H, medicamento homeopático 100% natural, não deixa resíduos, você pode misturar na alimentação, na silagem, no que você estiver fornecendo para os seus animais, no sal mineral, no proteico, no proteico energético. O que você estiver dando para os seus animais, você mistura, ele vem em pó. São medicamentos que não requerem seringa, agulhas ou qualquer outro tipo de manejo. Só misturar na alimentação. O que o Converte H faz? Melhora a conversão alimentar. Então só daí você já está ganhando dinheiro. O que é essa conversão alimentar? É a capacidade que o animal tem de transformar a alimentação fornecida em ganho de peso. Outra coisa que o Converte H faz, reduz a resposta ao estresse. Nós estamos falando aqui de confinamento, já falei de estresse, do quanto o confinamento é estressante para os bovinos. Então você tem um medicamento que, simplesmente misturado na alimentação, reduz essa resposta ao estresse. Melhora e melhora muito. E outra coisa que o Converte H faz é equilibrar o organismo dos animais. Então assim, ele reduz. O animal era susceptível a determinada doença. Então ele vai reduzir, vai melhorar o organismo desse animal, vai melhorar a sanidade desse animal como um todo. Produtasso. Converte H. Vamos falar de mais um produto aqui? Esse produto é muito importante para confinamento. Eu estou falando do figotônus. Saúde do fígado. Se você tiver um problema de fígado, o seu animal no meio do confinamento, ele não vai conseguir mais ganhar peso. Por quê? Tudo que diz respeito à produção animal passa pelo fígado. Seja a produção de leite, seja no ganho de peso dos animais de corte. Então o animal com fígado doente, ele não consegue ganhar peso bem. Então é importante você ter um protetor hepático. Um medicamento que vem para ajudar, revigorar a saúde do fígado dos seus animais. E é isso que o figotônus faz. Esse produto também, recomendo, você pode usar inclusive os dois juntos, o Converte H e o figotônus, vai turbinar a saúde dos seus animais de confinamento. Agora você quer um produto que já vem com tudo isso junto, saúde do fígado, melhora a conversão, reduz o estresse. Então, o produto indicado é um Convermax. Convermax, inclusive, que ganhou nova embalagem, muito mais bonito. E olha, produto para confinamento é Convermax. Se você não quer ter dor de cabeça com o fígado, com o estresse, você quer ter um confinamento com bem-estar para os seus animais, produto, inclusive, produto pensado para dietas de altíssima energia, sem ter complicações, produto para você é o Convermax. Está à disposição também, como eu já disse, nova embalagem, ficou muito bonito esse produto. E você pode adquirir, aliás, todas essas tecnologias. nosso telefone está na descrição desse vídeo. E mais um produto, para a gente encerrar esse quarteto do confinamento aqui, é o Sodocen. Eu já falei da sodomia aqui, né? Animais, principalmente machos inteiros, ficam montando uns nos outros. Isso pode quebrar o animal, pode quebrar a estrutura do confinamento, pode ter, enfim, uma perfuração de intestino, pode ter uma série de problemas graves com relação à sodomia. e o produto para evitar esse estresse é o Sodocen. Então, essas são as nossas dicas de hoje, como eu já falei, né? Você pode falar com a nossa equipe pelo telefone, se quer fazer uma cotação de produto de nutrição, você pode ter um produto de nutrição que já vem com o Sodocen na fórmula. Pensa nisso. Não, eu vou comprar a ração para o meu confinamento, vou comprar o sal mineral para o meu confinamento, eu já quero que venha um produto da Real H na fórmula. Inclusive, pode vir um produto para combater infestações de parasitas, de vermes, de carrapatos. Olha só, você pede o sal mineral já com o medicamento na fórmula, não tem nem o trabalho de misturar o medicamento. Você pode estar aqui à disposição, nossos telefones para você entrar em contato com a Real H. Aí, na sua região, com certeza, tem alguém da equipe técnica da Real H para te atender. Procure os nossos representantes no site realh.com.br. Tem lá um mapa de todos os representantes do Brasil, e são vários, vários, em todas as regiões do Brasil, tem representante Real H. Então, junte-se a nós, porque tem muita informação e muita tecnologia aqui da Real H para você tornar o seu confinamento e a sua pecuária mais forte. Tchau, tchau!